Filhos da Nathalie amam brincar na praça do setor solar parque em Aparecida. A irmã dela ia vender a casa no bairro, mas desistiu por causa das melhorias. Pegou asfaltando, o prefeito fazendo, né, ela vendo que o prefeito estava fazendo as coisas, estava melhorando a cidade, coisando, ela tirou a placa de venda e está lá, até hoje. Imóveis de muitos bairros de Aparecida valorizaram por conta do asfalto, praças, unidades de saúde. Só que o valor venal, o quanto vale o imóvel na avaliação da prefeitura, estava desatualizado. Casas e lotes constavam bem mais baratos. Por isso, a atualização da nova planta de valores foi aprovada pela Câmara Municipal. O que gerou preocupação dos moradores, porque isso pode refletir num reajuste do IPTU. A grande maioria dos nossos contribuintes só terá o aumento da inflação. E uma boa parte deles, um aumento menor até que o valor da inflação. Poucas pessoas, em torno de 30, 35%, terão um aumento um pouco acima da inflação. Por que isso? Porque era o momento da gente fazer uma adequação de valores, né, pra deixar o valor da planta de valores, o valor venal do imóvel, mais equilibrado com o valor de mercado daquele imóvel. Os comerciantes da cidade dizem que mesmo que o reajuste não atinja todos os contribuintes, o ideal seria transferi-lo para 2022, por causa da economia abalada com a Covid-19. Tem muitas indústrias, muitas empresas que foram duramente afetadas. Então, você pega escola, por exemplo, foi muito afetada, até hoje não voltou às aulas. Você pega aí eventos, shows, festas. Então, o momento é de retomada, de recomeço. O secretário da Fazenda não soube dizer qual a média de reajuste no IPTU e nem quanto a Prefeitura irá arrecadar a mais com a atualização. Outra mudança que foi aprovada pela Câmara Municipal foi a redução da taxa de pagamento de transmissão de imóveis e TBI. Isso para incentivar a regularização dos registros. Essa redução, que na realidade são por 120 dias, é 60 dias de 2,5% para 1% e os outros 60 dias de 2,5% para 1,5%. É fazer com que o nosso contribuinte, com que o nosso cidadão de Aparecida possa registrar o seu imóvel. Ou seja, ele que fez um contrato de compra e venda, que ainda não registrou, ainda não escriturou o seu imóvel, que vá ao cartório, que procure as nossas unidades e que faça esse registro. Porque, afinal, só é dono quem registra.